Quando é que eu ensino vibrato para o meu aluno de violino? Então seja bem-vindo a esse quadro aqui do Dicas Provinistas, que é o Como Ensinar Violino. São vídeos dedicados a professores e instrutores de violino. Então faça a sua parte, colabora com a gente e com a sociedade, compartilhando esse vídeo nos grupos de pessoas que podem utilizar esse vídeo para se beneficiar e ensinar melhor o violino. Faça a sua parte aí, eu estou fazendo a minha gravando esse vídeo aqui, ok? Se você é professor e instrutor de violino, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, não esquece. E se inscreve no canal Dicas Provinistas para a gente bater 100 mil inscritos aí o quanto antes. Bom, é o seguinte, quando é que eu ensino o vibrato para o meu aluno de violino? Então tem algumas coisas que tem que estar muito boas dentro das prioridades de ensino. Tem um vídeo aqui que eu falo das prioridades. E aí tem uma hora que vai chegar o vibrato. Antes do vibrato, tem que ter boa postura. Mão esquerda, relaxamento e equilíbrio do corpo, violino bem colocado, mão esquerda, mão direita. Tem que estar com todas aquelas prioridades que eu falo em dia. Tem que estar com um aproveitamento de arco muito bom. E tem que estar com uma afinação muito boa. Esse é um ponto crucial já no final, antes de chegar no vibrato. Se o seu aluno não tem uma afinação muito boa, você vai ter problemas. Por quê? Se ele não tem uma afinação de notas ressonantes, como eu trabalho com os meus alunos. Se ele não está bem treinado nas notas ressonantes com essas habilidades, ele vai ter problema no vibrato. Por quê? Porque o vibrato é uma desafinação que a gente faz na nota. A gente desafina ela. E o vibrato, ele engana o som. Por isso que você vê um monte de gente fazendo um monte de vibrato em horas que às vezes não precisa fazer um vibrato. Mas inconscientemente ele faz, porque ele quer esconder aquela nota que está desafinada. Ele sabe que não está legal aquela nota. Mas ao invés de ele procurar arrumar aquela nota, ele faz um vibrato para disfarçar aquela nota. Então se o seu aluno não tem uma boa afinação de verdade, não adianta você ensinar vibrato. Quando é que eu ensino? Depois que, se você pegar ali, por exemplo, o método Suzuki, seguindo a metodologia Suzuki, quando ele passar da metade do livro 2 do método Suzuki, geralmente o meu aluno está pronto para a gente trabalhar o vibrato. Ok? Ele tem que ter uma afinação muito boa, tem que ter o aproveitamento do arco. E eu tenho um passo a passo que eu ensino de vibrato. Eu tenho um passo a passo. Eu tenho um curso onde eu ensino como eu ensino vibrato passo a passo. Por quê? O quê? Cada exercício que eu faço. Tá bom? Se você é professor ou instrutor de violino, eu vou deixar um presente para você nesse vídeo, que eu não sei se ainda está disponível para você conseguir pegar. Mas, não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas se tiver, vá lá e faça bom proveito. Você vai no meu WhatsApp e vai mandar uma mensagem escrito assim Hashtag ensinar violino. Hashtag ensinar violino. Só isso. Não manda bom dia, paz deusa, PDD, nada. Hashtag ensinar violino. E lá por esse WhatsApp eu vou te entregar 30 dias gratuitos de um curso de professor meu, com 20 horas, completíssimo. E você vai receber um certificado no final se você concluir todas as aulas e as atividades que tem para fazer. Ok? Então, aonde você encontra o meu WhatsApp? Embaixo de todos os vídeos do Dicas para Violinistas do canal do YouTube, tem o meu WhatsApp. Ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, tem o meu WhatsApp também, lá na página, na principal página do Instagram meu, arroba Ricardo Sander. Hashtag ensinar violino. E presta atenção, ensinar violino é técnica, não sorte. Para de ensinar violino por intuição, conforme você aprendeu. Isso não é ser professor de violino. Isso aí é ser violinista e tentar ensinar violino. Para ensinar violino, tem um passo a passo, tem um caminho. Desenvolver habilidades, prioridades de ensino, um mundo à parte, para você aprender e ter sucesso com todos os seus alunos. E não ficar contando com a sorte, com o talento ou com o dom. Não pode contar com isso. Você tem que ter uma técnica.